E aí, Amandinha, manda um salve aí pro canal, estamos juntos novamente. Saudade, né? Finalmente. Que saudade. Que saudade, gente. Chope, mano. Caralho, velho. Eu vou dormir com três sessões hoje. Hoje é o segundo dia aqui em Florianópolis e, mano, que lugar mágico. Rapaziada, só queria começar esse vlog já mostrando pra vocês o que a Chocolateria Maromba aqui de Curitiba mandou pra gente. Lucasiano, olha só que especial. Vou até dar uma foto, uma caricatura minha. Feito com amor, mano. Muito obrigado. Tá lindo isso aqui, velho. Os caras mandaram, ó, cookies quentinhos que acabaram de sair do forno. Mandaram aqui red velvet, esse daqui é de macadamia, chocolate branco. Mandaram o docinho deles aqui, umas dois cookiezinhos pequenos. Cara, tá absolutamente lindo isso aqui. Então, Chocolateria Maromba, muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Galera, coma, coma, coma. A gente recebeu isso, então eu sou obrigada a provar, né? Lógico. Um presente desse não tem como eu falar não, né? Come. O negócio tá derretendo, velho. Tá, fiz demais. É muito bom. Meu Deus. Aniversário dos Estados Unidos, irmão. Não, tá absurdo isso aqui. Gringo, parada gringa mesmo. Não, as duas são mesmo, cara. Já aconteceu várias vezes de mandarem coisas pra gente. E a gente nem postar porque não gostou. Isso aqui tá um absurdo de gostoso, velho. E o carinho dos caras, ó, em botar aqui, Lucas e Ana, pra trazer uma parada especial pra gente. Ah, isso aqui significa muito, Lucas e Ana. Muito caro. Eu vou até guardar isso, coloca na minha o papel de parada. É, brincadeira. É, bota num quadro. Não, tipo assim, cara, isso aqui pra gente significa até mais o mesmo que os doces em si, porque é um carinho, tipo, é... A gente se sente acolhido, né, mano? De estar aqui, de estar recebendo isso. Então, muito obrigado, Chocolateria Maromba. Eu quero muito provar esse aqui. Por ter mandado pra nós isso aqui. Eu quero provar esse aqui, eu quero provar esse de Red Velvet. É, é bom. É, é. Absurdo. Meu Deus. Muito bom. Fala, galera, goé a parada. Seu maluco, esse vídeo está chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Coloca comigo, pega a sua normita e vamos nessa. Hoje, mais um vlog muito da hora. A gente vai encontrar dois monstros do bodybuilding hoje na Academia e na Coelho. Que é o Boaz Henrique e o William Martins. A gente vai fazer um pós-treino depois. São dois caras gigantescos. Depois a gente vai sempre fazer um pós-treino. Vamos fazer um treino de braços hoje, insano. E eu vou ficar uma criança no vídeo de hoje. Então, já vai se preparando pra achar que o seu mano Lucas é um frango e perdeu 20 quilos. Porque essa é a sensação que vocês vão ter quando me verem treinando com esses outros mutantes. Eu estou muito empolgado, porque é sempre um aprendizado pra mim quando eu tenho a oportunidade de treinar com caras mais avançados. Então, por isso que eu estou me alimentando bem pra aguentar o treino, tá? Rapaziada, estamos chegando aqui no Overal agora. Seis minutinhos. O bom desse lugar que a gente pegou aqui em Curitiba é que fica bem pertinho do Overal. A gente está a 8 mil distâncias da Academia. Muito próximo, muito conveniente. A gente vai treinar hoje com o William Martins de 140... Um mil de 140 quilos. Você não tem noção do que é 140 quilos, amor? Ele tem a mini altura, tem 140 quilos. Isso significa que eu basicamente vou passar um rato do lado dele. E o Boaz Henrique. O Boaz, ele é um IFBB Pro 212, né? Ou seja, é um bodybuilder open, só que dá pra 212, que vai estar 96 quilos. Muita gente não entende o que é 212. Muita gente fala, Lucas, vai pra 212. A 212 é basicamente uma categoria de pessoas baixinhas. Todo mundo que é 212 profissional tem uma altura mais baixa. E isso acontece porque eles criaram essa categoria especialmente pra pessoas com menos altura. Que podem ser, podem competir entre si naquela categoria. Porque de fato, se você pega um cara com uma altura muito baixa, mesmo que ele esteja muito grande e preenchido. Do lado de um cara de um 8.5, às vezes que esteja tão preenchido quanto, ele vai ficar pequeno do mesmo jeito. Então acaba tendo essa discrepância. Por isso que, por exemplo, o Flex Lewis, que é mais baixo, foi 8 vezes o Mr. Olympia. Se não me engano foram 8, 8 ou 7 na 212. E o Boaz está lá, é prestando demais. Ele é gigantesco, vocês vão ver os caras hoje. E eu estou muito empolgado porque isso vai ser um aprendizado e tanto pra mim, mano. Rapaziada, se liga só porque o meu mano da Alibab trouxe aqui pra gente de pós-treino. Esfira as marombas. Irmão, fala aí como é que funciona o restaurante, pro pessoal que quiser ir lá pedir. Cara, a gente tem duas lojas aqui em Curitiba. Uma lá no Rebouças, na Almirante Gonçalves. E uma no Água Verde, na Rua Professor Dário Veloso. Então o pessoal que quiser carbar aí forte, com força. Os menininhos aqui já tivemos que trazer de tonelada a parada, né mano. A gente veio fazer aqui. Cada um está com a quantidade que merece. A quantidade que merece, proporcionação peso. É isso aí. Então irmãozão, muito obrigado pela moral, brigadão. Que pudesse a força aí pro nosso pós-treino. Top demais. Quem quiser fazer pedido, qual que é o número? Porra, tem a loja do Água Verde que é o 34087537. Ou entra direto no arroba Alibab Curitiba. Alibab com B mudo. Só fazer o pedido lá que a gente entrega pra vocês. Faz o pedido lá, fala que você veio do Lucas, avisa lá pros caras. Ganha um descontinho, você vê o Lucas? É, orra, demorou. Pode ligar lá. Descontinho especial, fala que veio do Lucas, hein. Tamo junto, é nóis. Valeu, meu brother. Obrigadão, viu? Tamo junto. Obrigado, mano. É nóis. Vamos ver. Vamos ver. Chocolate com banana. Essa daqui aqui. Parece sinusível, hein, que é essa daqui. Bom? Quase. Queijo. Esse pozinho da espinha. É bom, né? Bom pra caralho. Tipo, dá um lapizinho no gosto, assim. Vocês sabem que a gente termina tudo isso? O que vai comer mais? Eu posso votar? Bora, bora contar. Bora ver ele. Bora contar. Bora. É que eu não conheço vocês, mas o Lucas não come muito. Sim, eu também não como muito. Não? Então eu vou votar nele, então. Agora não. Ele falou pra mim que foi 40, então. A promessa é que o William coma mais, porque ele tá passando fome agora. Ah, é? É. Uma hora depois. Rapaziada, é o seguinte. Eu fiz feio, mas a gente pediu reforços. Chegou aí, Marins, no moradeiro. O reforço tá aqui, ó. É. Qual que é o seu nome? Eva. Eva. Eu odeio quando eu esqueço uma das pessoas. Esqueço direto. Eu sou rico, mano. Eu sou rico. Bora ver, bora ver. Qual é o seu nome? Ana. É, né? Mas eu esqueço, mas é da minha mãe. Ô, Camila, ela falou faz dois minutos pra mim. Puta, ia ser muito de fora. O meu saldo, eu acho que eu comi cinco cigios. Que cinco, ó. Tem que comer mais oito. Não. Amor, cara, que o meu mãe doito. Comi duas doces. É, eu comi umas dez. Eu comi umas dez também, né? Umas dez, duas no máximo, velho. Mas o Marins vai esperar todo mundo fio. Eu comi seis até agora. Então, eu desisti da briga quando ele chegou. Seis, sabe o que tá fazendo? Não, mas é que ela tá comigo, né? Não, essa daqui ela vai pegar. Mas você já comeu, já engoliu seis. Seis? Já engoliu. Não, tipo... Chegou meia hora depois de nós. É, exato, meia hora. Chegou mais que eu. Mas eu tô de rebote, mano. Ele tá de rebote, mano. Fome de rebote chama fome eterna. Mas você tá me conseguindo. É, hoje eu sabia que ia dar ruim pra mim, mano. Você come pouco, mano. Você tava contando se tá com medo. Você tá aqui pra comer? É. Você tá na hipótese, naquela fase... Que boasta. Pô, vem do seu montante isso aqui, não? Cinco mil e duzentos calorias, mano. Vem na mesa junto com a espirra? É o brinco, mano. É o brinco. Posso aplicar? Você é o que é o brinco? Veio junto, não sei. Tava aqui, bolo. Apareceu. Apareceu ainda, né, mano? Deu a carne. Pra você ver, cara. Os caras são tão da hora que eles me mandaram uma caixa de duratestouro. Obrigado, Alibad. Tinha um presente. Sim, meu, mano. Muito obrigado. Mas olha, você já tá aprovado. É top demais. Bem gostoso. Eu só tô bem cheio e pra mim já chega. Porque eu não gosto de passar muito do... Eu sei que o jardim... O jardim... O que? O Marins vai fazer bonito. Não sei o que chama ele de jardim. Jardim. O Marins vai fazer bonito, certeza. O Marins vai fazer bonito, certeza. Eu falei que tinha acontecido. Fudeu, eu tô seguro, velho. Eu não parquei, velho. E tu falou que eu ia cair com o William, velho. Imagina com o... Não, não foi essa cadeira aí, não. Não foi essa. É, eu sabia que eu falava. Não, ele desencaixou. Ele quebrou tudo, não, velho. Ele desencaixou. Ele quebrou tudo, velho. Ele desencaixou. Ele desencaixou a mozeira da boca. Ele desencaixou tudo, mano. Nossa, velho. Não, ainda batiram nem como é de quebrar o negócio aqui. Caralho, mano. Que ajudeu. Nossa, mano. Não, você tinha que alanejar, certeza. A cadeira virou nada. A cara que fez... Mano, é hora de se despedir oficialmente de Curitiba. A gente acabou de botar as coisas aqui no carro e temos um problema relativamente grande, cara. Bom, a gente tinha colocado as marmitas congeladas na mala pra vir pra cá. Basicamente, o que aconteceu é que essas marmitas, elas derreteram. E aí, meio que o líquido da marmita vazou e pegou na parte de baixo do bagulho. E aí, meio que pegou no carro, cara. E tem um cheiro de peixe esse carro que vocês não têm noção, cara. Parece que a gente tá numa peixaria. De tão ruim. Tipo, peixe estragado. E o mais engraçado de tudo isso, sabe o que que é, amor? Hein? O mais engraçado de tudo isso é que a gente não come peixe. Não tinha peixe. O snackzinho da viagem vai ser esse Opro. De proteína. Agora é hora de oficialmente se despedir de Curitiba, né? O que que você achou, amor? Gostei muito de Curitiba, principalmente das pessoas. Principalmente das pessoas, exatamente. A gente não conheceu muita coisa. Haveram outras oportunidades. A gente vai voltar pra cá em janeiro, né, mozão? É, né? Bora ver como tudo vai ser. É, vamos ver o rumo que a vida vai estar fazendo até lá. Mas a ideia é voltar em janeiro. A gente tá vivendo... Intensamente. A gente tá simplesmente vivendo e decidindo, né? Aham. Então, a gente tá, tipo assim, ah... A gente quer voltar em janeiro e passar uma vez de janeiro inteiro aqui. Janeiro a fevereiro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então é isso. Partiu Florianópolis. Floripa. Guarda a nós que a gente tá chegando. Ok, manos. Finalmente chegamos aqui no local da devolução em Florianópolis. Depois de quatro horinhas longas. O carro tá sob a inspeção agora. A moça tá vivendo. Tomara que ela não sente o cheiro do peixe. Quem que vem resgatar a gente, amor? Xande e Lara. Pra galera do canal que acompanha já há mais tempo. Sabe que o Xande e Lara são nossos amigos que moravam lá nos Estados Unidos por anos com a gente. E agora tá morando aqui em Floripa. É na casa deles que a gente vai ficar. Então, lá estão vindo pegar a gente. E o Gabriel e a Amanda chegam depois de amanhã. Pra ficar com a gente também. E a gente vai passar, tipo assim, seis dias juntos. Então vai ser muito da hora. Muito conteúdo pra vocês. A gente fazer muita coisa junto. Se divertir. Aproveitar. A gente tá tirando esse momento agora da viagem mais pra férias mesmo. Mas ainda fazemos tudo que a gente tem que fazer, né? Em relação a treino e... Dieta de off com luxos, digamos assim, né? Porque eu tô comendo uma besteirinha ou outra aqui e ali. Então tá tranquilo. Quanto tempo, Laurinho. Que dia. Que dia. Que dia. Que dia. Que dia. Caralho. E aí, mano? Pô, você chega no carro do cara. O que que tem aqui, ó? O Mr. Vens dando sopa. Aí sim, véi. Vens, cinto pra agachamento e anilha embaixo. Top. Tudo certo. Ela não notou a peixaria. Yes. Isso foi aprovado na inspeção. Tá tudo bem. O que você achou da pele? Amei. O que você achou dessa vista? Linda. Cara, não dá pra ser melhor que isso, né? Gente, chegamos aqui no apartamento do Xande. Cara, se liga nesse visual daqui da sacadinha. Tipo, na cobertura do prédio. É a cobertura aqui, né? É a cobertura. Olha esse visual. Yes. Temos esse tipo muito humilde visual aqui pra praia. Estamos a uma quadra. Estamos a uma quadra da praia aqui em Jurerê Internacional. E, cara, lindo demais aqui. Então, mano, agora é o seguinte. Eu perguntei nos stories, né? Pra vocês que me seguem lá no Instagram. Se você não segue, deveria estar seguindo. Recomendações de academia aqui em Floripa. Porque o que acontece? A gente treinou a última vez na World Gym. Fica a 30 minutos daqui no centro. Então, a gente precisa achar uma academia aqui em Jurerê. que esteja com horário de funcionamento normal. Porque a academia do Xande só pode treinar 50 minutos direto. E aí tem que parar pra limpar a academia. E aí depois começar a treinar de novo. E aí, véi, não tem condições. Vai estragar o treino, tem que fazer uma parada no meio. Mas, enfim. Comer uma armidinha aqui da Clean Foods de mandioca com frango. Porque só fiz uma refeição hoje. Já são duas horas da tarde. Tô bem atrasado nas refeições. Então, vamos comer. Rapaziada, se liga só como é a vizinhança aqui. Isso é... Aqui Jurerê Internacional, né? Então, tipo, o bagulho é gringo aqui, tá ligado? Muito da hora mesmo. Aqui é o prédio e a praia é bem ali atrás. O que você tá achando, amor? Tô adorando. Porque ali é fácil. Ela é aquela meio maníaca de, tipo assim, de segurança, tá ligado? Ela fica muito nervosa em todos os lugares. Ai, que eu tô tranquila. Tá se sentindo tranquila aqui? Tô. A gente vai andando pra academia. A academia fica, tipo, a 5 minutos daqui. Caminhando ali na esquina, praticamente. E é bom que eu vejo se eu consigo fazer digestão. Porque eu tô me sentindo uma bola de futebol humana, velho. Na moral, eu tô estufado. Acabei de tomar um shake pré-treino. Eu precisava comer de novo. Fazer a terceira refeição antes de treinar. Senão, eu ia ficar... Meu treino não ia render bem. E também, eu ia ficar com muita refeição pro pós-treino. Ia ter quatro refeições depois. Não ia dar certo. Então, agora eu tenho três. Tá mais de boa. Chegamos aqui. Aparentemente, essa é a academia. 9X Team. 9X Team, sei lá. Bem da hora aqui a academia. Bem organizada. Ela bem pequenininha. Mas com todo o básico, né? Então, a gente vai deixar os treinos bem raiz, bem básico mesmo. Vamos fazer um treino de perna completo hoje. Vou mostrar alguma coisa ou outra no treino pra vocês. Até porque o treino hoje é bem sem graça. Eu ainda tô fazendo aquela minha parte de fisioterapia em relação ao joelho. Então, parte de posterior glúteo eu tenho que botar mais intensidade. Mas tudo que é relacionado com a quadríceps é bem limitado mesmo. Então, vamos nessa. Rapaziada, cheguei aqui na academiazinha. Academia pequena aqui em Jurelê, né? Mas a galera do LPX tá representando aí, né, meu irmão? Acompanha o canal, né, cara? Acompanha. Uma hora atrás, só assistindo o vídeo lá do Lucas. Que da hora, irmão. Satisfação. Você falou que o cara ainda é amigo de infância do Gabriel Aronês, né, mano? Gabriel. Que da hora. Brother da adolescência. Irmãozão, prazer conhecê-lo. Viu? Satisfação, cara. Tamo junto. É nóis. Olha as ideias. Olha essa brisa. A academia, cada com 50 minutos, tem que dar um break de 10 minutos pra higienizar. E nesse break de 10 minutos, a gente tem que ficar aqui fudido, dando um jeito do pump não ir embora. Então o que eu vou tentar fazer, vai ficar fazendo agachamento ou passada aqui, sei lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Tchau, 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 tchau. Rapaziada, treino finalizado. A academia não tem ar-condicionado, então eu transpirei um pouco. Tô muito cansado. Monstro, destruído, véi. Foi intenso. Foi nem tão pesado, foi mais intenso do que pesado. Então eu tô extremamente drenado. Naquela foi numa academia, eu disse que não ia comprar uma asbesteira. E aí, galera, olha que bonitinho que é aqui, mano. Pradizinho. Praia lá atrás. É muito legal isso de você ter a liberdade de poder andar até a academia. E numa distância relativamente curta, você conseguir ter tudo o que você precisa. Você tem bancos pra mercado. Bem legal. Quem mora aqui geralmente não precisa sair daqui, porque trabalha aqui ou coisa do tipo. E graças a Deus, mano, o nosso trabalho como youtuber permite com que a gente trabalhe de qualquer lugar. Então você tem aquela impressão de que você tá sempre de férias, porque você pode sempre viajar. Não é isso. Mas a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então se a gente decide fazer, por exemplo, uma viagem pra Cancun, seja, a gente pode ir lá de Cancun trabalhar. Criando conteúdo. Às vezes isso é até bom pra conteúdo. Podemos responder todos os nossos clientes da nossa consultoria, que é a nossa empresa, é o nosso trabalho principal. Podemos criar conteúdo pros nossos patrocinadores. Enfim, então isso é realmente uma dádiva. Olá! Oi, eu ia começar meu vlog? Começa o vlog, vai. Você tá com uma tecnologia mais avançada aqui agora nesse momento. Eu não vou editar assim, ó. Não vou. Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui eu vou, Gabriel, tenho 32 anos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristianos Flexível. E vocês reconhecem esse cara aqui, né? Olá! E aí, Amandinha, manda um salve aí pro canal. Estamos juntos novamente. Ai, né? Finalmente. Que saudade. Agora estamos mais que juntos. Agora a Amanda é 3 em 1. Agora a gente não é mais 4 tetos, a gente é 6 tetos. 6 tetos, verdade. É 3 tetos? Ah, é 8 tetos, porque tem a Mia e a Lola. A Mia e a Lola. 6 tetos sinistros. 8 tetos, então. A Mia é do que saudade da Mia e da Lola também. Mas estamos aqui, estamos juntos novamente. A gente tá, cara, muito feliz, porque tinha muito tempo que a gente não se via, 6 meses, desde que a Bria e a Amanda foram embora. Então hoje a gente vai aproveitar esse dia junto, vem seguindo no vlog aí, deixa o like se você estiver curtindo esse encontro. E é isso, mano. Eu já tava alguns dias sem gravar aqui em Floripa, porque o que aconteceu? Eu cheguei aqui, cara, e a velocidade de upload era simplesmente... Mano, sabe quanto tempo tava dando pra baixar um vlog aqui? Pra mandar um vlog pra editora, tava dando 86 horas. Vou saber. 86 horas. Isso aqui, pariu. Não, mas a gente vai pra Bim Bim, então lá vai... Tomara que lá, né? É, lá vai ter que dar bom lá. Então, hoje eu vou gravar, tô gravando no celular mesmo, espero que vocês curtam o vlog e vamos para a praia. Vamos para a praia. Olha só isso, mano. Praia aqui e o sol se põe bem aqui. Vocês vão ver no fim da tarde, se tiver da hora, o pôr do sol vai mostrar pra vocês. E é isso. Galera, chegamos aqui na praia, mais um dia de praia. Ontem a gente passou o dia inteiro aqui na praia de... Sandinho, qual que é o nome dessa praia, mano? Jurerê. E aí, curtiram? Amiga, uns três. Top, né? Aí, ó, mano. Olha o que o Gabriel trouxe aqui. Deixa eu ver esse aqui do Gabriel. Qual que é o teu, esse aqui? Não, esse aqui. Gabriel. Calma, não foi marmita, pelo amor. Não foi marmita, eu trouxe marmita, mas não foi isso. Chope, mano. Nossa senhora, velho. Tem uma coisa que eu... Pra mim não tem comparação a cerveja normal de praqueles tomando sozinhos com o chope do Brasil. Então hoje eu vou tomar um chope. Foi, velho? Acho que foi ontem. Foi. A gente viu o cara passando, né? É. Então, sim, mano, eu tava mó tempão sem beber. Mas hoje, aqui com o Gabriel e com o Xandinho, eu vou tomar essa. Então vamos. Mano, nós estamos de volta em casa com vocês. Mano, dá uma olhada, só dá uma olhada. Olha a corzinha que eu tô, mano. Peguei um bronze, peguei um bronze, fiquei inspirado no nosso amigo aronês hoje, né? Pra ver se eu consegui ficar pelo menos próximo da cor dele aqui. Olha a cor desse rapaz. Cor de cuia. Cor de cuia. Mas e aí, mano, o que você achou desse primeiro início de dia aqui em Floripa? Bom demais, cara, mas ainda falta carne no Xandão e acabar de tomar cerveja. Muita coisa, a gente tá só começando, mano. A pessoa só botou a cabecinha só. Só começando, mano, caralho, velho. Olha, ele vem de costas pra mim esse diado. Ah, eu vou de costas, né, irmão? Mano, que saudade que eu tava de ti, seu cuzão. Também. E aí, o que você tem feito da sua vida? Fala, pessoal. Ah, eu tenho feito filhos por aí. Filhos? Tem produzido crianças. Duas. Duas, por sinal, de uma vez, né, mano? Eu vou fazer o... Buy one, get one free, velho. E ó, agora a gente tá aqui e a gente não vai falar muita coisa no canal do que vai acontecer da nossa vida, digamos assim, mas vamos dizer que a gente tá gostando demais de estar no Brasil e a gente tá vivendo um momento muito único na nossa vida que a gente não esperava que fosse viver quando chegasse aqui, então, talvez a gente... Novidade, né? Talvez a gente estenda um pouco. Mano, vamos... Calma, a gente vai falar com calma, mas a ideia é que a gente vai ver essa gravidez mais a fundo, né, mano? Opa! Porque a gente vai acompanhar mais perto, né? É isso mesmo? É. Colinho? Já pensou? Quando é que nasce? Março. Março? Começa em março. Ou antes, né? Porque sabe como é que é gêmeos. É, gêmeos, nunca dá pra saber. Mas é isso, a gente tá aqui de volta na casa do Xandinho e agora a gente vai arrumar nossas coisas. Partiu o AirBimby. Será que é da hora? Eu acho que vai ser, né, porque as fotos estão bonitas. Vocês não têm noção, na moral, noção de quão top é o AP que a gente ficou em Curitiba, cara, que ela pegou pra gente. Não, velho. Não, mano. Acho que um dos lugares mais da hora que eu devo ficar na minha vida. Acertou o By Price. Não, a gente foi do lado ao verão. Não, a gente foi do lado ao verão. Sério? Porém, porém, quando a gente chegou lá, embora a briga. Porém, então ela vinha entretanto. Porque a gente era lindo. Não, não é. Era top, mano. Olha aí. Caralho, velho. Caracolândia. Parada, velho. Eu não vou nem mostrar pro pessoal, mas deixa eu ir pra ver o pessoal. A gente chegou lá e o Lucas, a mãe tinha ficado nisso, aí eu falei, nossa, é quando eu me fechar, só que o prédio em si era feio. Aí a gente... Tava mal cuidado pra gente. O Airbnb não posta foto de fora. Só de dentro. Aí a gente... Não, eu não tinha visto foto nenhuma. Eu cheguei, a minha primeira impressão foi o prédio. Olhei, eu falei... Caralho, meu. O que que tu fez, velho? Tem zumbi aqui na frente. É tipo isso. Mas, enfim, a gente chegou lá em cima e teve uma surpresa positiva, porque o apartamento em Serra lá era bem da hora. O pessoal viu. E a gente tava sete minutos do overall. Cinco minutos. Cinco minutos do overall. Então, a gente ficou bem, tá? Mas, vale a pena. Então, agora, partiu o Airbnb aqui da gente de Floripa, porque o daqui promete ser top. Eu sou sofrer a discriminação pelo meu tamanho e fui o último a vir. Galera, rapidinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga aí. Temos a sacadinha com churrasco vista... Estamos a partir da praia, mano. A praia é bem ali atrás. Então, a gente tá muito bem localizado. Casinha bem espaçosa. A mesinha aqui, a internet é boa. A senhora não é esperando aqui fora. Bom dia, eu vim fazer tour na casa no último segundo. Precisa pegar o chinelo. Essa casa é top, mano. Nosso quartinho já está em clima de montanha. Top demais. Mas eu vou deixar ele fechadinho aqui, ó. As luzes. Então, vamos lá agora pra casa do Xande. Vamos fazer um churrascão hoje e continuar festando. Porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de férias. Rapaziada, finalzinho de tarde por aqui. Olha que da hora. A gente tá aqui. Todo mundo conversando. Que bozo. E aí, gente. Como é que vocês estão? Para de chegar tão perto. Você tava com saudade desses dois, amor? Muita. Tava mesmo? Isso da Amanda, né? Eu vou dormir com três pessoas hoje. Eu vou dormir com três pessoas. Quis reais. É. Mano, deve estar ventando muito aqui. Porque a câmera tá zoada assim. Laulinha, Serena e Amanda. Ah, olha só. Só do dia. Eu duro, cara. Eu vou dormir com um que vale por três também. É, eu vou dormir nada com o trem do meu lado. Coxinha, mano. Ontem foi difícil, viu? Ontem foi difícil, amor. Eu sei, tu me acordou no meio da noite. Vocês escutaram? Vocês escutaram, na moral, velho? Não acredito. Eu venho aqui, vendo filme, escutando. É, eu sou um cara barulhento, mano. É porque a respiração é proporcional ao tamanho da massa que tem que ser oxigenada. Que porra, velho. Sério? Eu acho que é porque... Ontem foi pior de todos. É porque eu dormi muito cheio. Cheio de tudo. Cheio de tudo. O Xande tá fazendo churrasco excelente hoje, nota sete. Muito bom. Pra baiana, tá bom. Pra baiana, tá bom. Olha só. Essa zoeira do pessoal do Sul, hein? Mas a bebida nota nota nota. Não, a bebida tá excelente, mano. Cara profissional. Não, mas tô zoando. O churrasco tá bom, velho. Tá gostoso. Tá bem da hora. Não é sete. É sete. Sete ponto dois. Eu literalmente, cara, bebi isso aqui na minha adolescência com meus amigos, quando a gente ia pra praia. Lay boy. Lay boy. Eu bebi a moscovita. Sabe o que é moscovita? Tipo roscoff. Tipo balalaica. Sorte de coisas... Tipo balalaica. Tipo balalaica. Tipo uma geração antes de você. Não me lembro se você já tomou roscoff ou balalaica. Ou moscovita. Ou esse negócio aí. Porque, mano, é aquelas de cinco reais, tá ligado? Quatro conto. Era dez reais, era uma garrafa dessa parada, um litro, mais uma coca e mais gelo. Cara. Dez reais. Mano, era quatro roscoff que a gente comprava. Quatro conto. Que chapava, mano. Mas enfim, velho. A gente tá tomando os drinkzinhos desse negócio aqui, que a gente tomava lá nos meus 18 anos, na época que eu gostava disso aí. Eu já tava, tipo assim... Meses sem beber. Meses. Eu não bebo nunca. Antes da última vez que eu bebi, que foi uns dois meses atrás, no casamento do meu amigo, e eu tomei, tipo, três doses. Tipo, eu já tava há oito meses sem beber. Então hoje, era um momento especial, o Gabriel tava aqui, eu falei, hoje eu vou acompanhar esse rapaz. Então a gente tá aqui curtindo, conversando, vendo até que ponto vamos conseguir ficar aqui fora, porque vai chover, ó. Rapaziada, eu só queria dizer que eu estou chegando em casa agora. Todo mundo já veio embora. O Xande veio me deixar aqui. O Gabriel deu o PT. A Amanda a gente ia dormir, tá de gente que tá grávida, cansada. E a Ana Carla também foi com eles. E aí eu fiquei no Amazon, mó tempão. E, cara, tinha tempo que eu não fazia isso, velho. Tipo assim, tomei um drink hoje. Aproveitei, curti, não fiquei louco, não precisei pensar na conta. Mas fiz uma social bem legal com meus amigos, tipo, aproveitei até mais tarde. Tô sendo o último a chegar em casa, isso é muito estranho, cara. Mas tô gostando, cara. Tô aproveitando minhas férias. Hoje é o segundo dia aqui em Florianópolis e, mano, que lugar mágico. Tem um dor de cabeça, amor? Não, nem bebeu. Olha só, gente. Às vezes, as pessoas que não bebem, ficam na dieta, só se que se bebem. Tô brincando. Tô brincando. Rapaziada, vamos comer agora, né? Lógico. Tenho ainda responsabilidades a serem cumpridas. Então, feiçãozinha de patinho com mandioca. E assim, a gente vai fechar o vlog também, que tá tarde. Nossa, olha como a minha cara tá queimada, velho. Eu tô muito ardido, vocês não têm noção, velho. Mas que da hora que estão sendo essas férias. Que legal que tá sendo Floripa. Que bacana que tá sendo a experiência. Que legal que agora o Gabriel manda aqui pra gente. Muito da hora. Nossas férias literalmente se iniciaram ontem. Então, a gente tem mais alguns dias. Sexta-feira a gente volta pra Belém. Hoje é segunda. Então, vamos aproveitar Floripa. Se chover a gente vai aproveitar igual. Se não chover a gente vai aproveitar mais ainda. E amanhã tem mais pra vocês. Agora vai ter vídeo todo dia. Porque agora a gente tá aqui no Airbnb. E aqui a internet é boa. Na casa do Xandinho a gente não conseguia postar vídeo. E por isso ficou dois dias sem vídeo canal. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Deixa o seu like. Se inscreve. Comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí